Olá, aqui é a Cris Santos do Foco Interior e hoje eu quero saber de você. Você tem se conectado ou se vinculado mais com as pessoas? Você pode me dizer, Cris, esses conceitos são sinônimos. Ok, realmente se você for pesquisar lá no dicionário, você vai encontrar que vincular é atar, ligar e conectar é estabelecer conexão, unir e ligar. Mas quando você cria um vínculo com alguém, é como se um elo, uma ligação, uma união emocional fosse criada. E que nem o tempo, nem a distância são capazes de abalar este vínculo. Você deve estar pensando naquele amigo, que você pode até estar sem falar com ele, mas quando vocês se encontram ou se falam no telefone, a conexão, a ligação é automática, é imediata. Por quê? Porque foi criado um vínculo. É a mesma coisa do vínculo criado dos pais com os filhos na primeira infância. O carinho, as brincadeiras, o afeto que é dado, aquilo vai repercutir por toda a vida do indivíduo. E a ausência deste vínculo também. E isso causará danos profundos na parte emocional deste indivíduo. Já a conexão, as pessoas atualmente, elas estão muito conectadas. As redes sociais, estão sempre curtindo, estão sempre tirando selfie, buscando estarem conectadas a esse mundo virtual. Só que a conexão cai. A conexão fica instável. E ela é muito superficial. O convite deste vídeo é que, neste momento de pandemia, você possa estabelecer vínculos com as pessoas que estão mais próximas a você. Não é para você deixar de conectar-se, mas sim lembrar que os vínculos te auxiliam a manter o equilíbrio físico, mental, emocional e espiritual. E isso é crucial para que a gente possa passar por esse momento de maneira equilibrada, de maneira serena, fazendo as melhores escolhas. E nos conectando com as energias que realmente nos auxiliarão a ficarmos mais estáveis e criarmos vínculos mais sólidos. Pense nisso e até o nosso próximo vídeo. Forte abraço!